Agora, eu vou convidar Opa! Tom Fca! Opa! Nossa! Nossa! Amém! Isso! Vê as balandas, vindo de cedo, é amor de pó Se amanhã no quarto, a cama não me vazia E para o nosso regras, sorrindo sobre a manhã da noite fria Está pintando o sujeiro, e quando o mar se apressar Quando o pé se encontra, o filho de relaxar A flor está no gelado, e quando o mar se apressar E para o nosso regras, sorrindo sobre a manhã da noite fria Está pintando o sujeiro, e quando o mar se apressar E para o nosso regras, sorrindo sobre a manhã da noite fria Está pintando o sujeiro, e quando o mar se apressar E para o nosso regras, sorrindo sobre a manhã da noite fria E para o nosso regras, sorrindo sobre a manhã da noite fria E para o nosso regras, sorrindo sobre o sujeiro E para o nosso regras, sorrindo sobre a manhã da noite fria E para o nosso regras, sorrindo sobre a manhã da noite fria E para o nosso regras, sorrindo sobre a manhã da noite fria E para o nosso regras, sorrindo sobre a manhã da noite fria E para o nosso regras, sorrindo sobre a manhã da noite fria E para o nosso regras, sorrindo sobre a manhã da noite fria E para o nosso regras, sorrindo sobre a manhã da noite fria E para o nosso regras, sorrindo sobre a manhã da noite fria É tudo o que a vida é É tudo o que a vida é É tudo o que a vida é